Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a minha rotina de cuidado com a pele Eu tô assim porque eu acabei de acordar e é agora que eu começo a cuidar da minha pele Eu cuido da minha pele duas vezes ao dia, de manhã e à noite Lembrando que a minha pele, ela é muito oleosa e ela tem tendência à acne Hoje em dia eu quase não tenho espinha mais, isso daqui são apenas manchinhas e cicatrizes Porque eu já tive muita acne, então eu fiquei com muita manchinha e com muita cicatriz Mas hoje em dia eu quase não tenho espinha, só assim mesmo no período menstrual que me dá uma ou outra assim perdida Mas oleosidade eu ainda tenho bastante, assim, melhorou muito do que era com esses cuidados que eu tenho Todos esses cuidados me ajudaram muito a reduzir todas as espinhas que eu tinha Reduziu também manchas, a minha pele era mais manchada ainda E ajudou muito, 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 gente a reduzir a oleosidade, assim, muito mesmo Minha pele era muito mais oleosa do que ela hoje Então eu vou mostrar aqui pra vocês os cuidados e indicar também os produtos que eu utilizo na minha pele E que me ajudaram tanto Então vamos começar Bom, a primeira coisa que eu faço é lavar o meu rosto Eu lavo o meu rosto no banho mesmo Eu sei que não é muito certo lavar o rosto com a água quente do chuveiro Mas eu lavo no banho mesmo, principalmente agora que tá frio E o sabonete que eu uso pra poder lavar o meu rosto é o sabonete de enxofre da Granada Eu não vou mostrar pra vocês lavando porque, né, eu lavo no banho e não dá pra poder filmar lá Mas o meu tá aqui nesse potinho Porque eu deixei minha saboneteira com o meu namorado com outro sabonete meu Então eu coloquei nesse potinho aqui Meu sabonete é esse daqui, ó Tá tudo sujo aqui do sabonete Esse sabonete aqui que é o de enxofre da Granada E aí eu tô indo agora de manhã, né, eu tô indo lavar o meu rosto E depois que eu lavar com ele eu volto aqui pra poder terminar os cuidados matinais com vocês Bom, gente, acabei de lavar o meu rosto A pele tá até meio vermelhinha Agora o segundo passo é tonificar a pele Pra poder tonificar eu utilizo esse tônico aqui da Acne Sept Eu já indiquei lá no blog, já indiquei também no Instagram Ele é o melhor tônico que eu já utilizei na minha vida Se vocês quiserem resenha dele, me deixem aqui nos comentários Eu tô pensando em fazer porque ele é, assim, maravilhoso E aí eu utilizo ele com um algodãozinho Eu aplico por toda a minha pele E ele vai limpar mais profundamente a minha pele Ele também dá uma leve hidratadinha E ele também tem a função adstringente Então ele fecha os poros e atrasa a oleosidade, né, diminui a oleosidade Agora eu vou hidratar a pele Porque apesar de pele ser oleosa Ela tem que ser hidratada E mesmo que ela tem que ser hidratada E pra isso eu utilizo o hidratante da Nivea Esse daqui é aquele hidratante novo A Nivea não tem, assim, muitos nomes, né, pros produtos Então é só hidratante da Nivea Que é esse daqui, ó, creme nutritivo Ele tem a sensação não oleosa Então por isso que eu gosto dele Porque ele não deixa minha pele oleosa Mas ele hidrata profundamente Ele tem manteiga de carité na composição Eu também tô querendo fazer resenha dele Ele é bem levinho Ele não pesa em nada na pele É uma maravilha, gente Esse creme é muito bom mesmo De todos os hidratantes que eu já usei Eu sou muito problemática pra hidratante Porque hidratante costuma deixar minha pele muito oleosa Mas de todos que eu já usei Esse daqui foi o melhor Esse creme, ele é maravilhoso Muito bom mesmo E aí eu aplico por toda a minha pele E aí eu aplico por toda a minha pele E aí agora pra poder finalizar Eu hidrato os meus lábios Porque a minha boca Ela resseca Mas resseca muito Em qualquer época do ano Pode estar o calor que for A minha boca ela racha É horrível E agora no frio Então, nossa senhora Então pra poder hidratar os lábios Eu utilizo essa pomadinha aqui Que é a Bepantris Essa pomada aqui Ela é multifunções, né? Você pode usar Em tatuagem Quando você faz tatuagem Em áreas da sua pele Que é muito ressecada E ela também serve pra assadura Assadura de bebê Essas coisas E eu amo essa pomada aqui, gente Pra mim só essa pomada Que dá jeito na minha boca Não tem manteiga de cacau Não tem nada que dá jeito Só isso daqui mesmo E eu aplico Ela nos meus lábios Eu já tentei ela várias vezes No Instagram Porque ela é maravilhosa Se você não me segue no Instagram Vou deixar aparecendo aqui na tela Pra você lá me seguir Também tem link aqui embaixo Na descrição E eu aplico aqui nos meus lábios E aí é isso Se eu fosse sair Como eu não vou sair Eu paro por aqui Nos meus cuidados pela manhã Mas se eu fosse sair Eu ia aplicar um protetor solar O que eu uso É esse daqui da Helioderm O meu é fator 50 Porque como a minha pele Ela tem tendência a acne Ela também tem muita tendência A manchar muito fácil Então eu gosto de usar um Assim com um fator bem alto E aí se eu fosse sair Eu utilizaria esse protetor Esse protetor aqui é muito bom Ele tem uma tendência Suave textura Ele vem até dizendo aqui Suave textura Realmente ele é muito levinho na pele Ele não aumenta tanto A oleosidade da pele Apesar de que eu acho Que qualquer protetor Deixa a pele um pouco mais oleosa Mas ele não aumenta tanto E ele rende que é uma maravilha A textura dele é meio mousse Ele é muito bom Mas eu só uso quando eu vou sair Como eu não vou sair Agora eu vou ficar em casa Eu paro por aqui Nos meus cuidados pela manhã E aí depois de noite Eu vou gravar pra vocês Os cuidados que eu tenho Durante a noite Eu até lavo meu rosto Mais vezes durante o dia Se eu for fazer maquiagem Aí eu retiro a maquiagem E faço o processo Que eu já mostrei pra vocês Aqui no canal Vou deixar aparecendo aí no card Pra vocês verem Que é o processo Quando eu retiro a maquiagem Mas o normal de eu lavar a pele É duas vezes ao dia Mesmo porque se eu lavar muito A pele vai ficar muito oleosa Então é isso daí Eu lavo de manhã e à noite Depois de noite Eu vou voltar Pra poder mostrar pra vocês Os cuidados que eu tenho Bom? Música 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 Música